Presidenta Dilma Rousseff dá posse a 10 ministros. Nova equipe faz parte da reforma administrativa, que diminui o número de ministérios, cargos, salários e despesas. Veja também, melhora o acesso a serviços como coleta de lixo, educação e saúde nas regiões metropolitanas. É o que mostra índice de vulnerabilidade social. E ainda nesta edição... Hoje é o dia nacional da micro e pequena empresa. Elas que geram 17 milhões de empregos têm setor público como um dos principais clientes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje é dia nacional da micro e pequena empresa. Com um faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais, o setor gera 17 milhões de empregos no país. E um dos principais clientes é o setor público. De janeiro a julho deste ano, a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas, feitas, foi de quase 10 bilhões e 800 milhões de reais. O que antes era apenas um passatempo para Alexandre, de 25 anos, virou coisa séria. Ex-jogador profissional, ele decidiu abandonar o futebol para se tornar um empreendedor no ramo de doces finos. O negócio deu tão certo que em quatro anos a empresa já é premiada pela qualidade e inovação e fornece até 15 mil doces por mês para um público cada vez mais variado. A gente formalizou o negócio em 2011, né? Aí já comecei a atender um público mais diferenciado, começamos a atender o público corporativo e também a parte de governos, concorrências públicas. A gente já enviou nossos doces para vários países como Angola, para França, Estados Unidos, né? Então, é uma ideia que a gente tem de realmente fazer o nosso negócio chegar a vários lugares que a gente ainda não alcançou. Eles são o motor da economia brasileira, 27% do PIB, são os maiores geradores de emprego do país. Mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras estão empregados nas micro e pequenas empresas. Portanto, só a saída da crise se a gente valorizar a pequena empresa. Elas são o grande motor da economia brasileira. Em todo o país já são mais de 10 milhões de pequenos negócios. Que envolvem micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e também os pequenos produtores da agricultura familiar. Além de atrair cada vez mais consumidores, o pequeno negócio é responsável por 30% de tudo que é comprado pela administração pública federal. A Associação de Luciana, por exemplo, fornece frutas e hortaliças para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Com o PAA o pessoal já comprou o trator, já compramos insumos, já teve um dos produtores nossos que eles fizeram a estufa, porque para a época da chuva a gente precisa de uma estufa. Porque combinamos assim, um produtor produz hortaliças, outro produz legumes e tal. E esse que comprou a estufa foi para hortaliças, para a época das chuvas. Então isso foi um ganho grande para o grupo. Para incentivar o setor, uma lei de 2014 determina, por exemplo, que o setor público feche negócio apenas com as micro e pequenas empresas, nas compras de até 80 mil reais. O secretário do Ministério do Planejamento explica que todo o processo é feito pela internet. Todas as licitações governamentais são conduzidas por meio de uma plataforma eletrônica, que é o Ciasi Comprasnet. Então isso é importante porque o micro e pequeno empreendedor não tem custos adicionais para participar da licitação. Por meio da internet ele consegue baixar o edital, analisá-lo, oferecer suas propostas, enviar toda a documentação. Dessa forma a gente amplia o número de participantes e dá condições isonômicas de participação. Alexandre está de olho em novos mercados, inclusive no governo. E os ingredientes para continuar conquistando espaço, ele já tem. Acredito que a principal receita do sucesso é você ter um toque de garra, determinação, acreditar no seu sonho, no seu potencial, ter um carinho pelas pessoas no atendimento, ter uma excelência no produto que você trabalha e juntando todos esses pilares você consegue estruturar e consolidar um negócio de sucesso. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, alcançou de julho a setembro a marca de quase 7 bilhões e meio de reais de créditos financiados pelos agricultores. Nesse período, foram realizados cerca de 530 mil contratos. As mulheres foram responsáveis por quase 150 mil operações. Os recursos podem ser utilizados, por exemplo, para a aquisição de itens de modernização das atividades de produção. O atual plano Safra da Agricultura Familiar oferece 28 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Em agosto, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco. O eixo leste também está em estágio avançado, com água correndo até a floresta. Essas imagens que nós vemos agora registram a chegada da água na segunda estação de bombeamento. A integração do São Francisco vai garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uma população de cerca de 12 milhões de habitantes que sofre com a seca. Uma ferramenta na internet vai permitir a grupos e ações culturais se autodeclararem pontos de cultura. O repórter Rafael Gasparotto acompanha agora à noite o lançamento na Universidade de Brasília, na plataforma da rede Cultura Viva. Rafael, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Ponto de Cultura pode ser qualquer entidade sem fins lucrativos que desenvolvam atividades culturais em comunidades ou em redes. Para explicar o funcionamento da plataforma, eu converso agora com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Boa noite, ministro. Boa noite. O que é preciso para que uma entidade se declare ponto de cultura? Olha, primeiro precisa ser uma entidade sem fins lucrativos, existir no mínimo há dois anos e fazer um trabalho cultural significativo que tenha relevância para a comunidade na qual ela está inserida. Ou que trabalhe em rede organizando processos culturais. É muito simples, é muito fácil. Na verdade, o seguinte, nós estamos hoje mudando um critério de definição do que é ponto de cultura. A mudança é que o ministério só pode financiar por restrições orçamentárias um determinado número dessas organizações culturais. E a gente sabe que no Brasil, nas periferias das grandes cidades, nas cidades de médio e pequeno porte, na área rural, nas aldeias indígenas, somando tudo, em todos os cantos do Brasil, nós temos mais ou menos 100 mil, em torno de 100 mil grupos culturais. Fazendo cultura tradicional, fazendo cultura contemporânea, Cinemateca, Biblioteca Comunitária, Jongo, Reisado, uma infinidade de formas e definições. Nós não podemos financiar tudo, porque não temos recursos. Mas ao considerar, através da autodeclaração, esse conjunto, em vez da gente ficar restrito apenas aos que nós temos condições de financiar, nós vamos trabalhar com um conjunto muito maior e fortalecer um campo da cultura brasileira, que é muito importante, porque eu diria que essa é a base de todo o processo cultural do Brasil. Como essa plataforma vai auxiliar na ampliação dos pontos de cultura? É por isso que eu disse, essa plataforma vai possibilitar de que um grupo se autodeclare ponto de cultura. A única coisa é ter que avaliar se ele corresponde aos critérios. Não tem fim lucrativo, desenvolve uma atividade cultural no mínimo há dois anos. A partir disso, o Ministério vai começar a lidar com um conjunto infinitamente maior do que a gente lida hoje. Então, isso vai facilitar, fortalecer essa instância da vida cultural brasileira. Ministro, obrigado pela entrevista. O Brasil conta hoje com 4.500 pontos de cultura espalhados por todo o país. Com a autodeclaração, o governo espera financiar 10 mil pontos até o fim do ano. Para mais informações sobre a plataforma da Rede Cultura Viva, acesse o site cultura.gov.br. Aline? Ok, Rafael Gasparotto. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Muito obrigada, ministro, pela entrevista ao vivo aqui com a gente. A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje aos novos ministros. As mudanças fazem parte da reforma administrativa que prevê a diminuição de gastos do governo com a redução de oito ministérios e o corte de 10% no salário da própria presidenta e dos ministros. A reforma, que reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias, faz parte de um conjunto de medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff para reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil sair da crise mais rapidamente. A mudança também deve refletir melhor o equilíbrio dos partidos que governam com a presidenta. Por meio dessas ações, nós buscamos atender a exigência justa e atual por um Estado mais eficiente, mais focado e mais capacitado para garantir a parcimônia em seus gastos. Queremos também garantir mais equilíbrio à coalizão que me elegeu e que deve governar comigo. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. O Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Lino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma secretaria de governo que receberá as atribuições de três dos ministérios cortados. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios passam a ser comandados por outros titulares. No Ministério das Comunicações, assume André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde, entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jax Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Para o Ministério da Defesa, vai Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Panceira, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. À frente da Secretaria de Portos, fica Hélder Barbalho, que comandava o extinto Ministério da Pesca. A Luísio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. É fundamental que a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional seja sempre estreita, mesmo que em alguns momentos contraditória. E com este interesse de, cada vez mais, ouvir, aprimorar a partir da capacidade de escuta, compreender de que o contraditório faz parte da democracia e prestigiar a relação com o Congresso Nacional, facilitará para que possamos fazer um governo cada vez mais no rumo daquilo que a sociedade espera. A prioridade é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelas diferentes secretarias que hoje juntas formam o nosso Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e também aprimorar e construir novas políticas, sermos criativos, ouvirmos a sociedade civil, dialogarmos com o Parlamento e dialogarmos muito entre nós, para que haja uma sinergia e o nosso trabalho possa florescer mais ainda. Também vai ser criada uma comissão permanente de reforma para tornar o Estado mais eficiente. A ideia é aperfeiçoar continuamente as estruturas para atender melhor as demandas da população. A comissão vai ser formada pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que vai ser o presidente, pelos ministros Jacques Wagner, da Casa Civil e Joaquim Levy, da Fazenda, e por pessoas de fora do governo. São muitas tarefas e tenho certeza que esse novo time irá executá-las com excelência e dedicação. Temos, sem dúvida, muito trabalho pela frente. E asseguro a todas as brasileiras, a todos os brasileiros, que estamos movidos por um propósito único. O propósito de fazer o mais rápido possível a travessia para uma nova etapa de nosso desenvolvimento, baseado na geração de empregos e na geração de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. Encerro, desejando boa sorte e bom trabalho a todos os novos ministros e aos ministros que permanecem. Recomendo a todos muita dedicação, pois temos um Brasil para governar até 2018. E alguns ministros já trazem novos projetos, como o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, e André Figueiredo, do Ministério das Comunicações. Existe uma pauta de seis pontos da Academia Brasileira de Ciências que já está sendo organizada e trabalhada com o ministro Aldo Rebelo e com o compromisso da presidenta Dilma que nós iremos manter. Isso a gente vai seguir tocando, que são coisas que têm a ver com pesquisa, investimento em tecnologia, isso não muda nada. Os institutos de ciência, tudo isso. Nós vamos colocar alguns ingredientes a mais nisso aí. Nós vamos trabalhar muito a questão da pesquisa aplicada, a melhorar a produtividade industrial, porque já é uma área que eu trabalho, que eu entendo e também quero ver se a gente traz uma experiência do Rio de Janeiro, que chama de programa Startup, que é um programa de aceleração de novas empresas, novas iniciativas na área de tecnologia e conhecimento. A gente tem algumas prioridades, algumas imediatas, que é a questão do diálogo, para que nós possamos migrar as rádios AM para a FM, já houve uma adesão de 78%, e há uma discussão na questão do preço, a tarifa, a ser cobrada pela outorga. Da mesma maneira, a migração da TV analógica para a digital. Então, são dois desafios praticamente imediatos. O desafio que nos anima é a parte da inclusão digital, principalmente da ampliação do Programa Nacional de Banda Larga. Então, isso é um dos desafios que nós queremos buscar, caminhos, lógico que isso envolve recursos, um elevado sumo de recursos, mas nós queremos sim construir, até porque a presidenta, ao nos convidar, disse que era uma das prioridades dela. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse hoje, em um evento na Fundação Getúlio Vargas, que a manutenção dos vetos e a estabilidade fiscal vão gerar um crescimento econômico mais rápido. Trazer a estabilidade fiscal no Brasil é fundamental para a gente ter um crescimento. É assim que a gente vai ter crescimento, crescimento rápido. A experiência em várias ocasiões, inclusive no começo do governo Lula, demonstrou que você acerta o fiscal, o crescimento vem em poucos meses. Eu acho que hoje a gente tem condição de fazer isso. A presidente Dilma está muito focada nesse assunto. Nós temos amanhã a votação dos vetos. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente tem que pagar e um passo à frente em a gente voltar a crescer. Joaquim Levy falou ainda que a contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF, tem um papel importante para fazer o Brasil crescer em 2016. A CPMF é para a gente criar uma ponte para se chegar com segurança onde a gente quer e essa segurança, onde a gente quer, é um país que vai ter mais investimento, é um país em que a gente vai ter a infraestrutura funcionando melhor, onde a gente vai ter mais investidores. Nesse domingo, em entrevista coletiva, os ministros da Advocacia Geral da União, da Justiça e do Planejamento defenderam um julgamento imparcial e técnico por parte do Tribunal de Contas da União no caso das contas de 2014 do governo federal. Segundo eles, o relator do processo, o ministro Augusto Nardes, não agiu de acordo com o regimento interno do TCU ao falar publicamente qual seria seu parecer. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o ministro do TCU, Augusto Nardes, relator do processo que analisa as contas de 2014 do governo federal, emitiu opinião diversas vezes em entrevistas à imprensa, enquanto o processo ainda estava em andamento. Ele, inclusive, antecipou o seu parecer. Essa conduta é proibida pelo regimento interno do tribunal e pela lei que regulamenta a atuação dos ministros do TCU. Segundo Adams, o posicionamento do relator causou constrangimento aos outros ministros que compõem o Tribunal de Contas da União. Entendemos que o relator, em violação à lei orgânica e magistratura e ao regimento interno do Tribunal de Contas, tem exercido uma prática vedada aos ministros, aos magistrados em geral e aos ministros do Tribunal de Contas em particular, que é emitir uma opinião sobre o processo que ele está conduzindo. Essa prática, que é reiterada, mas que se agrava, principalmente depois do dia 11, se reproduzir uma série de matérias em que ele não só antecipa o seu entendimento antes mesmo dos relatórios estarem prontos, como ele também pretende um resultado do tribunal. Quando ele diz que o TCU vai fazer história, indicando a rejeição como um marco diferencial, mostra exatamente isso. E isso gera, no nosso entendimento, um ambiente de constrangimento ao tribunal que tem que ser afastado. O governo quer que o TCU substitua o relator Augusto Nardes. Segundo o advogado-geral da União, o processo que avalia as contas do governo não pode ser analisado, enquanto o plenário do tribunal não se posicionar sobre o questionamento do governo. O governo está querendo sanear o processo, garantir um processo imparcial, um processo em que os argumentos sejam apreciados de maneira equilibrada e apoderada. E isso não implica necessariamente adiamento do processo. Isso é a decisão, em última análise, que tem que ser tomada pelo tribunal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende que o debate em torno das contas seja técnico e não político. O julgamento só é justo quando aquele que julga age com imparcialidade, com comedimento e com recato. É por isso que a lei não permite que magistrados debatam publicamente ou imitam suas opiniões antes do julgamento. A lei é sábia e, portanto, nós temos que garantir que ela seja aplicada. É por isso que nós arguiremos a suspeição do relator, apesar de todo o respeito, o profundo respeito, que temos pelo Tribunal de Contas da União e por todos os seus ministros. Sobre a análise das contas de 2014, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que o governo agiu dentro da legalidade. O ministro afirmou, no entanto, que isso não impede que possam ser feitos aperfeiçoamentos e que o governo já tomou providências nesse sentido, como o decreto editado semana passada, que estabelece que em operações de repasse de recursos a bancos públicos, eventuais saldos positivos ou negativos só possam existir por até cinco dias. As decisões foram adequadas do ponto de vista econômico e regulares do ponto de vista jurídico. Esse é o fundamento das nossas explicações e isso não impede que aperfeiçoamentos possam e devam ser feitos. Tanto que, já desde o final do ano passado, o governo vem aperfeiçoando a execução da política fiscal em vários dos pontos que são analisados e questionados pelo TCU. O pedido de substituição do relator do processo das contas de 2014 do governo federal, o ministro Augusto Nardes, foi entregue hoje ao Tribunal de Contas da União. A solicitação foi protocolada no final da tarde pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Segundo ele, o governo quer um processo livre de dúvidas. Nós queremos um processo devidamente saneado. Evidentemente, se esse saneamento é contas de 2014, será julgado, nós faremos uma sustentação na representação, assim como faremos uma sustentação no mérito do processo. E falaremos sobre isso nos dois casos. Agora, o processo não é só uma suspeição, também é uma infração disciplinar. Por isso que nós encaminhamos, solicitando encaminhamento, também a corrigidoria. E os dois processos têm que ser trabalhados juntos, pelo corrigidor e pelo ministro. Mais acesso ao mercado de trabalho e melhor renda no Brasil. É o que mostra um estudo do IPEA, divulgado hoje sobre a vulnerabilidade social. A pesquisa foi realizada em 16 regiões metropolitanas do país. Foi bordando uma toalha de crochê que conhecemos a dona Severina, de 49 anos, moradora da cidade estrutural, que fica a cerca de 15 quilômetros de Brasília. Na casa de apenas um cômodo, conquistas dos últimos anos, como eletrodomésticos novos. Mas a maior mudança de vida, de acordo com Severina, ocorreu com os filhos. A pernambucana conseguiu criar dois meninos com o trabalho de costureira e também com a ajuda do Bolsa Família, que ela usava para comprar material escolar e comida. Já eu sou o mais novo, ele estudou, ele fez faculdade de contágio. O mais novo. O mais velho, não. O mais velho, ele passou no concurso da PM e vai para São Paulo. Trabalha em São Paulo. Questões como a escolaridade dos jovens, mais renda e mais emprego, influenciaram na queda da vulnerabilidade social de 16 regiões metropolitanas do Brasil. Ou seja, o acesso aos direitos básicos e a qualidade de vida dessas regiões aumentaram. É o que aponta um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta segunda-feira. O estudo avaliou três temas entre 2000 e 2010. Os maiores avanços ocorreram no grupo Renda e Trabalho. 14 das 16 regiões metropolitanas pesquisadas apresentaram melhorias. Os destaques foram Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Grande Vitória e São Paulo. Na área de capital humano, que avaliou, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, o acesso à escola e a taxa de analfabetismo, a maior redução da vulnerabilidade social ocorreu em Curitiba. O tema Infraestrutura Urbana, que inclui coleta de lixo e acesso a esgoto, por exemplo, foi o que registrou os menores progressos. A maior evolução ocorreu na região metropolitana de Goiânia. Essa década de desenvolvimento com inclusão social combinou um conjunto de políticas muito significativas. Do lado econômico, vamos dizer assim, a redução de juros, o aumento real do salário mínimo de mais de 60% e que também teve rebatimento sobre a queda da desocupação. Isso foi um lado importante e virtuoso dessa década. Outro lado importante entre 2000 e 2010 é a criação do Bolsa Família e a sua expansão por todo o território nacional, a ampliação do acesso à creche, do acesso à educação infantil, do acesso mesmo à educação básica, sobretudo pela população de mais baixa renda. E, naturalmente, todo o acesso proporcionado pelo programa, pela estratégia saúde da família e tantas outras ações na área da saúde. A pesquisa completa pode ser encontrada na página do IPEA na internet. Os conselhos tutelares buscam garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. As eleições para as novas, para as escolhas, os novos conselheiros foram realizadas neste domingo. Corredores da escola cheios em pleno domingo. Boa parte dos moradores do bairro Jardim Santo Antônio, em Osasco, na Grande São Paulo, dedicou um tempo para escolher os novos conselheiros tutelares da cidade. E essa escolha foi feita pelas urnas neste 4 de outubro. A maioria das cidades brasileiras elegeu os profissionais que vão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Helena e a mãe, Otília, fizeram questão de comparecer. É fundamental que haja pessoas que possam realmente socorrer as crianças num momento difícil. Então eu acho que o conselho tutelar faz exatamente isso, dá esse apoio que a criança precisa. Os 30 mil novos conselheiros tutelares assumem mandato de 4 anos a partir de janeiro de 2016. E a escolha foi democrática. Nessa escola aqui mesmo da região sul de Osasco, tem até a lista com o nome dos candidatos. E para ter direito ao voto, bastou fazer igual a Emanuele, que trouxe aqui documento de identidade, título de eleitor e comprovante de residência. Emanuele, você conhece o trabalho do conselho? Por que você decidiu sair de casa num domingo de manhã para vir votar? Sim, eu conheço o trabalho dos conselheiros, apoio, conheço alguns dos candidatos também. E nossa região faz muito uso dos conselheiros, principalmente na periferia. E estou escolhendo o conselheiro mais próximo de onde eu moro, para ter o apoio ali na região que eu moro. Os candidatos a conselheiro foram avaliados em provas escritas e tiveram de confirmar com documentos o histórico de trabalho com jovens. Todo conselheiro recebe remuneração que pode chegar a 4.800 reais por mês. Essas pessoas, após essa seleção, elas agora passam por um pequeno, assim, um conhecimento melhor do que como é que é o trabalho que elas têm que desempenhar, atuar. Algumas pessoas já têm esse conhecimento, né? Então temos pessoas de diversas formações, né? Tem psicólogo, tem assistente social, tem várias pessoas que são envolvidas. O conselho tutelar foi criado em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Faz parte da Administração Pública Municipal e é formado por representantes da própria comunidade. Ao todo, são quase 6 mil conselhos espalhados pelo Brasil. Quase 100% dos municípios contam com serviço. Só seis cidades não têm conselhos instalados. Mais de 95% dos municípios brasileiros realizaram o seu processo de escolha dos conselheiros tutelares, que deverão tomar posse no próximo dia 10 de janeiro de 2016. Como alguns municípios ainda estão contando seus votos, concluindo a sua opuração, nós ainda não fechamos o balanço total, mas nós temos já parcialmente que multiplicou, aumentou em mais de 30% a participação popular nesse processo de escolha. Rio de Janeiro, Belém, Manaus, São Paulo, Campinas e Jaboatão dos Guararapes não realizaram as eleições para conselheiros tutelares. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.